Música Estamos de volta com Educação e Saúde, que hoje fala sobre a sexualidade da mulher na terceira idade. Ao meu lado está a psicóloga Renata Vieira. Mais uma vez agradecemos a sua presença aqui conosco, que está trazendo muita explanação, a informação e fazendo com que a gente descubra, e você que está em casa aprenda também quais são as mudanças que ocorrem na melhor idade, na terceira idade ou na idade idosa, quando a pessoa se torna idosa. A gente fala muito de problemas que sempre surgem, que é natural com o envelhecimento do corpo, mas existe uma forma que a gente pode chegar a uma certa idade ainda com tudo quase em cima, se não tudo em cima, mas com um corpo mais saudável, uma cabeça melhor, né? E a gente vê muita gente que tendo até 40 anos já se sente uma pessoa idosa, né? Não quero fazer esse termo pejorativo com a velhice, não é isso. Mas tem gente que acha que já está ficando velho, mas não é isso. Eu queria que as pessoas entendessem, eu quero que você me ajude a explicar, de que forma você que está em casa pode ter uma idade mais avançada, mas com qualidade de vida. Eu estava falando com ela no intervalo que o importante é sermos felizes, né? E de que forma a pessoa pode chegar à terceira idade, à melhor idade, ou se tornar idoso, com a qualidade de vida melhor do que muita gente tem hoje na juventude, né? Tem algum ingrediente, como é que chama? Não existe fórmula, né? Existe algo que você pode orientar. Quais são essas orientações para você que está aí em casa, para a pessoa que está aí em casa nos assistindo? Primeiramente, não existe fórmula, isso, mas existem condições que favorecem ou não a vivência saudável do ponto de vista biológico, psicológico, social. Uma das primeiras dessas vivências que a gente acredita, assim, a gente, quando eu digo, as pessoas que estudam a terceira idade é que é preciso lidar bem com a autoimagem. Então, tomar muito cuidado com a figura que se é estabelecida midiaticamente de corpo, o corpo ideal, a vida ideal. Cada um tem a sua própria condição de vida, a condição corpórea também. Então, de uma certa forma, a primeira questão é olhar no espelho, sim, encarar essa figura que reflete ao espelho e lidar com essa autoimagem. E a partir daí também tem uma questão que saiu muito, acho que foi vendo nos discursos dessas mulheres, que tem a ver com o tipo de relacionamento que são estabelecidos. Então, elas chamaram até de relações tóxicas. De que forma? São aquelas relações que não me permitem, não me dão liberdade de dizer a forma que eu quero e justamente de não aceitar determinadas coisas. Acho que a gente está em um processo de mudanças, mudanças em que a mulher se empodera e mudanças em que é preciso falar sobre sexualidade nos diversos contextos. E imagine falar de sexualidade e não conseguir falar sobre com o seu parceiro. Precisa ser falado, precisa se escutar também, pensar no limite que você, enquanto mulher, coloca nessas relações. E tem uma outra coisa que vinha muito nos discursos dessas mulheres, que é não dá para pensar no que eu sou hoje se não remeter ao que eu fui ontem. Então, pensar na velhice é pensar de como estamos encarando a vida hoje. Porque é isso que vai nos fazer, lá na frente, ser uma mulher satisfeita com a vida, que de uma certa forma foi estabelecida ao longo dessa etapa, ou insatisfeita. E aí, a gente costuma dizer que, assim, faz parte de um acúmulo, né? O envelhecimento é um acúmulo de perdas e ganhos e tem a ver muito com a forma como eu lido com a minha juventude. Então, vai muito por esse caminho, basicamente. Você falou no aspecto geral, né? Mas, naturalmente, o dia a dia nos ensina de que forma a gente pode envelhecer com mais qualidade, né? Porque, se fosse um médico aqui falando, ele ia dizer, ó, não fume, não beba, né? Você falou da... evite pessoas tóxicas, né? Que pessoas que só lhe colocam para baixo, que dizem que você não pode, você não consegue, você não tem capacidade. Eu compreendi isso aí, justamente. E, dentro da própria casa, às vezes, você encontra esses empecilhos, né? Vocês recebem pessoas com esse tipo de queixa, né? Quando você recebe, você encaminha para uma terapia ou para um psicólogo? Ou você claramente diz, olha, mude seu estilo de vida, né? Porque você tem essa possibilidade, porque tem pessoas que chegam na certa idade e ainda se sentem escravo dos filhos, escravo dos seus agregados, né? E não... já deixou de viver na juventude. Vive para essas pessoas. Quando chega, né, na melhor idade, tem que continuar ainda sendo a escada, ou alicerce, ou... enfim. Eu quero dizer que tem que ter um momento que a mulher, principalmente, tem que se libertar, né? Tem que dizer, não, o que eu vou fazer é o que eu quero fazer para... Quero fazer só para mim, não é para você, não é para ela. Isso aqui é... a gente está conversando aqui, né? Breve, todo mundo espera chegar, eu acho que ninguém... Não, eu não quero chegar na melhor idade, todo mundo quer chegar assim, né? Numa certa idade, quer viver uma velhice, todo mundo quer, né? Dificilmente um ou outro não quer, tudo bem. Mas, acho que a gente tem que começar a respeitar já, né? Respeitar já a terceira idade e ver que a mulher continua sendo mulher e tem todos os aspectos da mulher, da feminilidade, do desejo, do prazer, do conhecimento. Bem, eu estou conversando com Renata, estou achando que esse assunto sempre é atual, é um assunto atual, as pessoas... Ah, não, mudou, as redes sociais têm a oportunidade de você ver que é diferente, não. Mas a cultura ainda influencia muito, né? Influencia muito. E eu acho que você que está em casa, seja homem ou seja mulher, tem que perceber que a velhice tem que ter qualidade, chegar na idade com cabeça acima de tudo, não é isso? Com cabeça acima de tudo. Eu gostaria que você desse as suas considerações, orientação para quem precisa, tá? Olha, vai por ali, você vai por aqui, talvez você precise de uma terapia, não sei. Eu acho que tudo tem solução, né? Você não pode ficar acomodado em casa, já estou velhinha, não é isso. Não está. Eu estava brincando, daqui a pouco eu também estou, né? Na idade idosa, aí não me sinto, eu me sinto feliz. E a felicidade é muito importante. Então, eu queria que você desse umas dicas, além dessas que você deu, né? De como a mulher, né? Hoje empoderada, pode ter uma velhice ou uma vida saudável na terceira idade, com melhor qualidade de vida do que se tem até hoje. Eu estou vendo muita gente parada, mas tem muita gente que vai ter vida melhor do que muitos jovens aqui. Então, romper com esse silenciamento é o primeiro passo também, pensando nessa perspectiva de mudança, né? Falar sobre já é uma mudança. Eu acho muito interessante quando as mulheres pertencentes a grupos, como no CRAS, porque lá é um espaço de fala em que elas podem, em conjunto, cada uma vai levando um pouco da experiência de vida e vai reatualizando ou atualizando, de uma certa forma. E tem a questão da elaboração desses lutos. Entender que a juventude, sim, passou. Muitas coisas ficaram para trás, mas muito ainda tem adiante. E acho que nessa perspectiva de envelhecimento, como modificações, sim, transformações, resgates também de sonhos, muitas pessoas acabam só tendo, trazendo um pouquinho isso que você coloca entre acaba muitas vezes, ainda continua com o papel de sustento da família e muitas vezes a aposentadoria é o primeiro momento que essa mulher tem de liberdade financeira, que anteriormente era vinculada ao marido. Muitas têm essa questão do lar, mas tem outras, por exemplo, que mesmo no trabalho, a vida, o sustento do filho e depois dos netos fica muito restrito e aí eu não posso, por exemplo, doar o tempo para mim, fazer uma viagem, ter outros estabelecimentos de amizades, criar novos vínculos. Eu acho que por esse lado, quando eu me relaciono, somos seres sociais, né? Precisamos desse contato e quando eu saio dessa caixinha, que muitas vezes é passar o dia na TV, em casa, poder ter esses lugares de socialização que aqui em Aracaju a gente vê muito vinculado à festa, né? A gente tem vários estabelecimentos aqui, tem várias programações voltadas para a terceira idade, mas também tem aquelas pessoas que não necessariamente vão se enquadrar a isso que é posto, mas descobrir em que eu me reconheço, em que atividade eu me reconheço. Se é uma costura, vai lá, faz um curso de costura, já que eu não consegui fazer antes. Se é sair com os filhos, faz isso, cria, mas cria um momento também de pensar sobre a sua atitude com o mundo, o que é que eu espero desse mundo ainda, porque tem uma questão muito forte que é a finitude. Então, a gente tem claramente que existe o limite, né? Todos, e aí tem, todos iremos morrer, enfim, e o que fazer enquanto estamos vivos? Acho que é uma... tem várias possibilidades. E aí, nesse sentido, a mulher pode, a mulher idosa, pode redescobrir as novas potencialidades, que tem uma outra coisa que fala, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de envelhecimento, mas é preciso entender também desenvolvimento. Não se deixa de desenvolver porque cheguei à certa idade. Eu posso me desenvolver intelectualmente, eu posso resgatar aquele gosto pela dança e entro num espaço para a dança. Eu vou tendo várias possibilidades de continuar, e aí estabelecendo isso que pode ser chamado de, quando se coloca como felicidade, eu posso colocar como bem-estar, né? Buscar esse bem-estar. Acho que... Existe, por parte das instituições públicas, caso você conheça, porque temos o CRAS, certo? Mas existe alguma política pública, ponto de vista federativo, global, de prestar essa assistência às pessoas, à mulher, à mulher idosa, ou ainda não tem essa preocupação com programas que a gente veja de forma efetiva que vem ocorrendo no Brasil? Já existe alguma coisa? Eu desconheço. O que a gente percebe, por exemplo, a cunha de CRAS, que eu trabalho, mas a cunha de saúde, né? Existem alguns grupos de saúde, mas a gente começa a perceber que o que está mais ampliado, se assim posso dizer, são grupos específicos, seja de um plano de saúde que cria, mas, enquanto política pública, a gente ainda tem muito a crescer. Estamos engatinhando? Estamos. Eu costumo dizer que existem práticas no próprio CRAS, o próprio grupo, mas é pouco. Uma outra pergunta, doutora. Seria correto afirmar que, com o passar dos anos, a mulher vivencia outras formas de viver a sua sexualidade? Sim, sim. De que forma eu posso estar trabalhando isso agora com vocês? Primeiro, a própria relação sexual não está mais pautada na computação de orgasmo. Então, a mulher idosa, ela prefere um relacionamento que tem a satisfação, sim, mas não necessariamente o ritmo sexual da juventude. Então, muda-se a computação de orgasmo para uma satisfação nessa vivência sexual. Que aí também a gente começa a perceber o quanto os jovens acabam sendo escravos disso, né? Escravos desse prazer. De mercado até, né? Até de um mercado de como é o prazer, quando na realidade há ficção, né? De um mundo, quando eu falo aqui da pornografia, né? E há a vida real. Você está falando aqui que a mulher vai chegar a uma certa idade e o seu companheiro ou sua companheira, né? Vai ter uma experiência com mais qualidade e não quantitativo como a juventude hoje imagina, né? Como as pessoas até imaginam que não é bem assim, né? Isso que permanece, permanece a fantasia, o desejo, que aí o desejo não cessa com a idade. Isso é muito importante frisar, porque há uma relação entre a mulher, então não deseja. Sim, ela continua desejando, ela muda as suas práticas e também se ela foca no conhecer o corpo, então ela vai também entender melhor esse corpo. E conforme esse entendimento acontece, as formas de obtenção do prazer, elas modificam. Isso é importante para, na relação com o seu parceiro, né? Ter esse conhecimento, o ritmo sexual pode sim mudar. Acaba mudando, não tem como dizer o contrário, né? Porque as pessoas também mudam ao longo do tempo e aí os seus desejos, eles podem ser manifestados desde o processo da carícia, né? As idosas, elas falavam muito assim, tá, então, eu me masturbo, eu que legal, né? Falar sobre isso, conseguir falar. Que era um tabu, pouco tempo atrás. Eu identifico também como uma possibilidade de satisfação as carícias, o beijo. Na pesquisa mesmo, eu nomeei, né, especificamente como Flora, Brigitte e Violeta. E Brigitte, ela diz o seguinte, que a própria dança traz um elemento de satisfação e serve como preliminar. Achei interessante ela colocar isso, que é a sedução também é algo que... Faz parte do ritual, né? A gente nem falou aqui, que não vai dar mais tempo, né? Que quando a pessoa chega na cidade, também se conhece muito mais do que antes, né? E ainda tem uma série de outros brinquedos que às vezes é até utilizado. Mas, chegamos ao final do nosso programa, né? E eu gostaria muito de agradecer a Renata Vieira, né? Por ter estado aqui conosco. E desejo a você sucesso nessa jornada, né? Que leve conhecimento a uma grande quantidade de pessoas da melhor idade, que ainda não descobriram que uma nova vida tem aí pela frente, muita vida pela frente, né? E obrigado a você que está em casa, tá certo? Muito obrigado por sua companhia, né? E espero você no próximo Educação e Saúde. Continue assistindo a programação da TV Alese, Cidadania e Informação. Alese, Cidadania e Informação da TV 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 Alese, C